Bem legal saber sobre tudo isso de turismo e esses números que englobam esse setor. Muito obrigada, Sr. Guilherme. E dando continuidade ao nosso painel sobre o setor de serviços, vamos dar um pouquinho mais de ênfase ao turismo, uma pessoa que sabe tudo, sobre tudo, sobre tudo do setor de turismo, principalmente no nosso estado. Então nós vamos falar com ele, Tony Sando, o queridinho do turismo do nosso estado. Ele é presidente executivo da Fundação 25 de Janeiro, mais conhecida como São Paulo Convention and Visitors Bureau. Tony, a palavra é sua. Olá, meu nome é Tony Sando, estou como presidente de São Paulo Convention and Visitors Bureau, que é a Fundação 25 de Janeiro. Estou também como presidente da Unidestinos, União Nacional de Conventions and Visitors Bureau e Entidades de Destinos. O objetivo dessas organizações não governamentais é trabalhar para aumentar o fluxo de visitante. E como que ela faz isso? Trazendo eventos para o seu destino ou provendo o destino através dos seus atributos, das suas qualidades. Quando nós trabalhamos na vinda de eventos, nós trabalhamos com duas cadeias produtivas. Cadeia produtiva de eventos, que é a organização, que é a montagem, que é o espaço de eventos. E logo em seguida, após um evento, todos entram na cadeia produtiva de turismo, que é aqueles verbos que a gente conhece como dormir, comprar, visitar. Tudo isso faz com que a economia de um destino, ela prospere, porque nós estamos falando de dinheiro novo. Quando participei do governo de transição, a convite do nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, nós conseguimos encontrar uma série de oportunidades, que não foram realizadas nos últimos períodos, mas que começam a ser operacionalizadas agora. O Brasil, que já teve 6 milhões de visitantes, ele retoma, e a pandemia acabou atrapalhando muito isso, mas ele já começa a dar sinais positivos. E todos esses sinais positivos dependem de uma política pública. Depende de infraestrutura, depende de uma mobilização de todas essas duas cadeias produtivas, depende de políticas públicas de incentivo à construção de equipamentos, de segurança e de infraestrutura. Nós estamos muito otimistas com relação a tudo isso, e esperamos que esse ano seja um ano diferenciado. Os resultados que nós tivemos em 2019, que só começa a se recuperar agora após a pandemia, já dão sinais positivos. Mas há muito ainda que conquistar. O PES, que foi uma lei que beneficiou toda a área de turismo e de eventos, ela deve continuar. Está passando pelo Senado, e a expectativa é que com isso, com algumas isenções fiscais, o empresário possa recuperar não só o que perdeu, como possa investir na capacitação das pessoas, para que elas possam atender melhor, para fazer com que o visitante volte. Aliás, o grande desafio é como transformar o nosso viajante em um visitante. A partir do momento em que a gente faz isso, o Brasil, seus estados, seus municípios, não tem nada que possa perder diante de outros destinos. Nós temos aqui praticamente tudo, nós encontramos tudo. Nossos equipamentos, nossa infraestrutura, o ato de servir, o modelo que o brasileiro tem de trabalhar. Tudo isso faz parte de uma grande economia do visitante, na qual a gente induz, mobiliza e incentiva para que os empresários possam olhar de uma maneira mais entusiástica. Por outro lado, também precisamos que o governo, através de suas políticas públicas, olhe o turismo de uma maneira diferente, uma maneira transversal, onde cada uma das demais pastas que envolvem a economia de um destino, ela também possa estar envolvida. Falamos da segurança, falamos da mobilidade urbana, falamos de infraestrutura. Tudo isso faz parte de um grande movimento. E esse movimento, a gente está muito otimista que ele possa acontecer. Aliás, diante das propostas que a própria Embraer Turca tem feito, de oferecer o Brasil lá fora, aqui para dentro, nós já estamos percebendo o quanto isso pode ser potencializado. Nossa expectativa é que tanto o Ministério do Turismo, quanto a Embraer Turca, quanto as secretarias estaduais e municipais, possam fazer um trabalho conjunto com a iniciativa privada. Juntos e mobilizados, com certeza teremos um diferencial muito grande para competir diante de outros destinos que também oferecem os seus serviços. A propósito, existem destinos que estão mudando a sua característica, a sua vocação, para transformar isso em turismo. E aqui o Brasil, com todas as suas qualidades, com todos os seus equipamentos, com toda a sua beleza natural, com certeza não pode ficar de fora. Perdemos muitos indicadores e estivemos muito distantes de alguns rankings internacionais que mostram a potencialidade que o Brasil tem para receber. E o nosso trabalho, atualmente, é fortalecer tudo isso. Através de grupos de trabalho, através de conselhos municipais e estaduais, através do Conselho Nacional, mas de todas as formas. O mais importante é que a gente possa mudar esses indicadores. E ao mudar os indicadores, a gente muda a vida das pessoas. A gente gera emprego, a gente gera renda. E praticamente quem trabalha com turismo e eventos é um agente da prosperidade. E é essa pauta que a gente quer estar trabalhando, incentivando que cada um se mobilize para levar o turismo e eventos de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente possa fazer uma retomada econômica forte, consistente, para que nosso Brasil possa prosperar.